Estou na culpa minha Estou na culpa minha A ciência, a hipocrisia, a malinconia A noia que se prende e que não vai mais via Como é simpatica Estou na culpa minha Estou na culpa minha Estou na culpa minha E se não devo fazer, não me fai de ficar E não me fai de ficar E tem razão em ver E não me fai de ficar Que eu me dici que sou um papilho E que não sou um futuro E eu vou tentar viver o Comércio linfática O serro erigado Não digo de nada O serro erigado E eu vou tentar viver o E eu vou entrar Comércio linf vull E eu vou tentar viver o Você você vai ficar E eu vou tentar viver E você não vai até Uso eleva Então quer dizer Não tenho a sofrer, não tenho cocheira, não tenho nada Ei! Como assim, malha, no estado de vida, no tiro na arca Com a espirituária Com a espirituária Com a espirituária